Sim, mas teve garantida a classificação para a próxima fase da Libertadores. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. Mesmo sem entrar em campo neste meio de semana, o Corinthians garantiu vaga à próxima fase da Copa Libertadores esse sábado pelo Campeonato Paulista. Aliás, o time deve estar praticamente completo para essa partida, exceção feita a Rodriguinho, que ainda está no departamento médico e se recupera de uma lesão muscular. A equipe deve ser com Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Giovani Augusto, Guilherme e Luca e no ataque André. Agora há pouco, Tite dedicou boa parte da atividade às finalizações, já prevendo um jogo bastante truncado contra o adversário. Mas o Corinthians assumindo todo o favoritismo para a partida, inclusive porque está jogando em casa a previsão de público de 40 mil pessoas na Arena Corinthians.